Boa tarde a todas, todos, todes. Preguiça. Foi soltado pelo vereador Nicolas Ferreira um vídeo que instiga a violência contra uma adolescente de 15 anos e contra uma escola de Belo Horizonte que tem tido suas páginas atacadas a partir das posições transfóbicas, LGBTfóbicas do vereador pra denunciar os crimes que estão sendo cometidos nas redes sociais aqui nesse microfone. Então, meu máximo repúdio ao vereador Nicolas Ferreira. Vergonhoso, vereadora, você vir aqui ficar rotando mentiras uma vez de que você tem que lavar a sua boca. Cadê a vereadora? Ah, que ótimo. Quando você fala mentiras a respeito de que eu estou sendo transfóbico quando, na verdade, não estou promovendo nenhum tipo de ataque com relação a pessoas trans, que seja. O que eu estava ali reivindicando um direito é que o homem usa o banheiro de homem e é que a mulher usa o banheiro de mulher. A grande questão, eu estou falando, você me respeita, não estou te ouvindo não, é um momento agora que eu vou falar. A grande questão, eu chamei você pra ouvir, não falei pra falar. Eu estou te falando o seguinte, é necessário colocar os pingos nos is. Nós estamos colocando crianças, dando a possibilidade de pessoas que, por se sentir mulher ou se sentir homem, entrem em um espaço onde só tenha meninas. A minha irmã, no Colégio Santa Maria, experimentou essa experiência de ela adentrar dentro de um banheiro feminino e ter um menino lá de 16 anos que se considera nem trans. Ele falou que ele é travesti. A grande questão é o seguinte, o banheiro diz respeito ao quê? Uma questão anatômica e não de gênero. Não é uma auto-percepção daquilo que você se sente. Você precisa compreender quanto sente dentro do banheiro masculino. Existe um mictório. Ou seja, caso você tenha um pênis, isso é óbvio. Não diz respeito a uma auto-percepção da realidade. O que a gente tem que deixar aqui bem claro é que está sendo um imposto pra uma menina de 16 anos que ela tem que negar a privacidade dela, ela tem que negar a segurança dela e, acima de tudo, negar a verdade. Porque, afinal de contas, basta eu me sentir que eu me torno. Então, imagina só, se eu chego agora e me sinto a presidente aqui da Câmara, o que acontece? Vocês vão me respeitar como tal? Eu chego e falo, não, eu me sinto hoje homem, ou eu me sinto mulher, e, portanto, vou ser obrigado a aceitar a minha realidade. Isso não é uma aceitação. Isso se respeita a uma imposição. Ou você aceita o que nós estamos falando, ou vocês são transfóbicos, homofóbicos. Mentira! Nós não somos criminosos. Não estou pedindo pra ninguém chegar a pegar em armas e lutar contra homossexuais, não. O que eu estou dizendo é um direito básico, onde uma menina de 16 anos pode ir no banheiro e não ter que encontrar uma mancha com pênis lá dentro, horas. Isso é defender a loucura? E se eu defender agora o anormal? E o normal agora é eu aceitar aqui dentro de um banheiro. A pessoa, por exemplo, pode sentir um homem, um professor, um adulto, e entrar lá e fazer uso do banheiro feminino com a minha irmã lá dentro. Ou, caso contrário, esse tipo de abertura pode dar pra homens mal intencionados, porque existem criminosos, estupadores, pedóforos, que podem simplesmente utilizar dessa brecha pra poder se sentir mulher e adentrar num banheiro com várias mulheres dentro. Já que você é uma feminista, que chama os homens de potenciais estupradores, você está fazendo o que, então? Colocando um homem dentro de um banheiro de uma mulher? Ou seja, colocando aquelas mulheres ali em risco, já que todos os homens são potenciadores estupradores? A gente está tendo que fazer igual o Chesterton disse, né? Desembanhar a espada pra poder provar que a grama é verde. É eu que estou ficando louco? É eu que estou querendo impor algo? Por que que não faz? Então faz um outro banheiro, horas. É uma questão anatômica e não de gênero. Eu não sou homofóbico. O que você está me impuntando é um crime. Isso é errado? Isso é calúnia? Eu posso simplesmente chegar pra você e falar, Bela, você concorda com a Bíblia? Ah, não concordo. Então você é uma bibliofóbica? Que loucura é essa? Estou querendo impor nada, não? Estou querendo simplesmente colocar o pingo nos rios sobre algo fundamental, vocês não irão tomar conta principalmente da sexualidade das crianças e induzi-las a serem aquilo que vocês acham que elas são. Se uma criança, ela tem o direito de entrar dentro do banheiro e ver somente o sexo dela, sem ser constrangida é um direito dela. E eu vou dizer pra minha irmã um milhão de vezes e pra todas as crianças e pais, inclusive uma instituição privada e por isso que eu a cobrei, que é uma iniciativa privada, o Colégio Santa Maria, que deveria estar prezando por valores e princípios cristãos e não sei porquê que você aqui, inclusive, não acredita, ou pelo menos se credibiliza sempre os cristãos aqui nesse plenário, chega e quer agora ditar regras a respeito do cristianismo ou o que é ser cristão e o que é ser homofóbico ou transfóbico. Se é pra jogar como a regra do jogo, se aquilo que a gente se sente, a gente se transforma, eu não me sinto transfóbico. E caso você me chame de transfóbico, você é um transfóbico, tá bom? Obrigado. Primeiro lugar, eu acredito nos valores do cristianismo, do amor ao próprio, ao próximo. Eu vou representar contra o senhor no Ministério Público. Eu não estou aqui dizendo que o senhor é transfóbico. É. Não será a primeira representação que o senhor leva por LGBTfobia. Eu vou representar contra o senhor porque o senhor cometeu dois crimes. Que é essa política que eles querem construir pro Brasil? Eu digo que essa política tem produzido morte, fome, exclusão social. Nós temos 33,2 bilhões de pessoas passando fome no Brasil. Que viagem é essa, velho? Não tem respeito por essa Câmara Municipal, não tem respeito pela Constituição, aliás, defende ditadores, e não tem respeito pelas crianças e adolescentes. A nossa população suicidando por causa de violências como a que o vereador cometeu nas suas redes sociais. A transfobia mata, a exposição violenta nas redes sociais mata. E todo mundo que compactua com isso, mata também. A narrativa da esquerda é sempre tentar apelar pro âmbito emocional, como se nós estivéssemos discutindo aqui, a respeito de violências contra pessoas trans, etc. A grande questão que eu trouxe aqui no debate é o seguinte, eu, além de vereador, eu sou cidadão e eu sou irmão. Então, quando uma irmã chega até mim e fala, Nicolas, dentro da minha escola privada, uma escola católica, com princípios e valores bíblicos, encontrei um homem dentro do meu banheiro. O que eu faço? Tentei conversar com a escola. Tentei dialogar assim como o vereador Wesley bem falou. Não tivemos isso. Depois, eu me posiciono na rede social. Porque eu vejo que eu também, não somente como vereador, eu como cidadão e como irmão, eu posso expressar a minha opinião. Eu tenho o meu posicionamento. Agora, o que quer dizer ser transfóbico? É discordar deles? Ser intolerante é não concordar com tudo que eles toleram? Ser respeitoso é concordar com tudo? Eu não vou nem trazer pro âmbito teológico, porque senão perde lavado. Mas amar as coisas não quer dizer concordar com elas. Ah, Nicolas, se seu filho se tornar um homossexual, vou amar ele 100%, mas vou discordar 100%, porque no amor também há discordâncias. Então, não tentem trazer pro âmbito do apelativo emocional. Não é isso que eu estou discutindo aqui. Estou discutindo a questão de banheiro, onde uma pessoa que tem uma auto-percepção ali do seu gênero, entra em um banheiro e isso abre uma brecha sim, pra pessoas mal intencionadas, como estupradores, como pedófilos. E, inclusive, a minha irmã hoje perguntou, falou, opa, peraí, então se o meu professor adulto, homem, se sentir uma mulher, ele pode entrar dentro do banheiro que eu? Respondeu sim, sim, pra ela. É eu que estou ficando maluco? É eu que realmente tenho que chegar aqui e explicar o óbvio? Parece que sim. Eu quero deixar claro aqui também uma coisa. Com relação às acusações de que parece que qualquer homossexual, a partir de hoje, ou a partir do jeito que eu nasci, morrer, sofrer algum tipo de atentado, a culpa é minha. Ou a culpa é do presidente, ou a culpa é de qualquer um outro. Transfobia é algo sério. Inclusive os direitos homossexuais estão tipificados no artigo 5º da Constituição. Isso não desrespeita a direitos, desrespeita a privilégios. Onde ou você engole o que eles estão falando, ou você é um transfóbico. Tomem cuidado pra quem que nessa casa aqui acha, ah, está fazendo isso com o Nícolas. Fazendo isso com a irmã do Nícolas. Tomem cuidado que quando a casa do seu vizinho está pegando fogo, você também está em perigo. Depois vai ser com o seu filho, depois vai ser com a sua filha. E não deixem com que uma falsa imagem de bondade consiga acabar com a realidade que está em jogo aqui, a verdade das coisas. A gente vai começar agora a aceitar, basta uma auto-percepção da realidade. Quem disse que isso de gênero, eu me sinto, isso é ciência por acaso. De onde surgiu isso, vocês já se perguntaram? Surgiu com um cara chamado Kinsey e com um cara chamado Dr. John Money. O Dr. Kinsey fez experiências com criminosos. No seu livro, na página 17, tem um quadro que chama Tabela 34, que mostra os experimentos de quanto tempo uma criança dura para poder ter um orgasmo. Começando com crianças de cinco meses. Sabe o que embasou os estudos de gênero? Kinsey. Sabe quem embasou os estudos de gênero? Dr. John Money, que destruiu a vida de uma família, de um rapaz chamado David Heimer, onde o seu órgão sexual foi queimado, e, portanto, esse doutor aconselhou ali aquela família a tratá-lo como uma menina, já que ele não tinha um órgão sexual masculino. O que aconteceu? Para resumir a história, ele cometeu suicídio, como também o seu irmão gêmeo, e também o seu pai. Por que não contam a respeito disso? Segundo o DSM-5, que é uma referência na psiquiatria, a imensa maioria dos casos de disforia de gênero, ou seja, quando a criança ou adolescente se sentem inadequados em seu sexo biológico, culmina com a identificação entre o gênero e o sexo biológico, 88% das meninas, que são originalmente insatisfeitas com o seu sexo, terminam por aceitá-lo. E quando é com meninos, isso aumenta para 98%. O que isso quer dizer? Quando eu falei aqui que estão privando as pessoas da sua privacidade, segurança da verdade, é porque, ah, não dos homossexuais, os homossexuais estão buscando uma aceitação, e isso é válido. O que o ativismo homossexual está fazendo é uma imposição e não uma aceitação. E eles chegam aqui e têm dados concretos, como, por exemplo, do American College of Pediaticians, que é a associação formada por pediatras americanos, eles afirmam, ninguém nasce com gênero, todos nascemos com sexo biológico, gênero é uma autoconsciência de si mesmo como homem ou mulher, é um conceito sociológico e psicológico e não biológico objetivo. Trazendo aqui novamente para a pauta, que é banheiro, o banheiro diz respeito a algo fisiológico, porque uma mulher estaria utilizando o mictório, horas. e vice-versa. A gente tem que discutir isso? Tem, nós temos que dialogar. Mas dá só uma olhada, coloca aí para mim, por favor, pessoal. Eles sempre se compadecem, sempre somente com um lado, isso aqui tem oito horas. Vocês sabiam que a irmã do projeto de vereador estuda no Santa Maria? Ela fez um vídeo de uma menina trans no banheiro e o fudido foi lá, pegou de imagens e fez um vídeo no YouTube e ainda foi chegar ao colégio nos stories. E aí o Guilherme, que inclusive eu vou mobilizar toda a minha equipe para poder achá-lo, diz bala nela. Isso daqui eles não vão falar. Uma menina de 15 anos não pode chegar para mim e falar, Nicolas, meu irmão, aconteceu isso e eu não posso falar. Por quê? Porque isso passa a ser uma transfobia, passa a ser uma homofobia. Tomem cuidado, sabe por quê? O grupo, não homossexuais, mas o grupo mais intolerante que tem no Brasil são os ativistas LGBTs, que se preocupam, obviamente, com as mortes que acontecem, mas não dão um pio a respeito das mortes, por exemplo, dos cristãos que acontecem hoje em dia. Em vez de chegar e colocar como se eu fosse o criminoso, eu estivesse com sangues de homossexuais na minha mão, porque parece que é isso que dá a entender quando uma vereadora chega aqui e precede falando isso, elas esquecem que o primeiro, o primeiro, tá, país que mais mata homossexuais no mundo é Honduras. Agora chuta quais foram os anteriores presidentes de Honduras. Manuel Zelaya e Xiomara, atualmente. Amigas de quem? Amigas do seu presidente, vereadora Bela. Presidente Lula, o ex-presidente Lula. Ou seja, você não denuncia um país que mais mata homossexual, sendo que é o seu presidente, o seu presidente, que apoia. O segundo país que mais mata homossexual no mundo é o Salvador. O PT, inclusive, bancou a campanha deles com propina, diz o Odebrecht. E o Márcio Fuenes e o Antônio Saca eram dois companheiros de Lula. Ou seja, os dois países que mais matam homossexuais no mundo são comandados pessoas de esquerda. Isso aqui você não vai ver em lugar nenhum, mas pesquisa. Duvida de mim. Fala, será que esse menino está falando a verdade mesmo? E pesquisa. E quero deixar aqui no finalzinho aqui somente um versículo. Segundo Timóteo, capítulo 3, do 4 em diante. Nos últimos dias só viverão tempos terríveis, porque os homens, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-te portante desses também. O mesmo Deus do amor é o Deus da ira. As virtudes deles não se distinguem. São iguais. Obrigado.